Vamos lá galera do canal MegaMente para mais uma correção conforme prometido todos os dias algumas questões de prova até o dia da sua prova essa prova aqui é a prova de 2018 prova de 2018 e o assunto é geografia então vamos lá, como é que a gente vai resolver a prova de geografia? da maneira mais simples, rápida e eficiente possível dentro do nosso contexto nosso conhecimento prático legal prova de geografia eu, Mega, resolvi de uma forma diferenciada eu não faço igual as outras que a gente fez até agora no canal eu faço a seguinte maneira bom, questão número 16, qual é o assunto? não vou direto ao texto sobre processo de industrialização brasileira é correto? opa, já sei, é sobre processo de industrialização brasileira então essa porcaria aqui eu caguei então vamos lá sobre processo de industrialização brasileira ele não fechou numa data então é qualquer parte do processo desde que o Brasil chegou a vender a primeira a primeira balinha juquinha até hoje vamos lá em 1850 dificuldades financeiras do tesouro público levaram o estado brasileiro a baixar uma lei conhecida como Eusébio de Queiroz filho da mãe filho da mãe o camarada que fez isso aqui olha só 1850 realmente é um contexto onde a gente tinha muitos imigrantes aqui no Brasil não pode esquecer que em 1888 já teoricamente no papel não poderia mais haver a escravidão e lembrando que a escravidão ela tem um contexto muito voltado aos interesses da Inglaterra na época porque a Inglaterra foi o primeiro país assim primeira nação a se industrializar então ela queria mercado consumidor a escravidão era ruim para os interesses ingleses então teve sim uma uma lei mas não era Eusébio de Queiroz e lei de Eusébio de Queiroz ela falava assim dessa taxação aqui agora leve para sua prova esse contexto aqui é importantíssimo porque o que ele fala aqui está exato porém não era Eusébio de Queiroz sabe por que que eu falei filho da mãe porque é a gente eu não sei porquê mas acontece comigo quando você fala em Alves Branco e bota Alves Branco e Eusébio de Queiroz eu costumo confundir esses duas figuras não sei porquê mas eu confundo Alves Branco então aqui o erro seria Alves Branco não é Eusébio de Queiroz Eusébio de Queiroz era com relação a escravidão né então vamos lá o que já invalida Alves é bravo a mão de obra escrava transformou-se em assalariada a partir de 1888 até então certinho né a mão de obra tornou-se a escrava tornou-se assalariada por que? por causa da lei né no entanto as relações assalariadas de trabalho no Brasil tiveram impulso pouco antes dessa data sim porque nós trouxemos imigrantes e outra coisa não pode esquecer que a gente já pensa aqui em alguns escravos comprando a sua própria liberdade com o trabalho então tinha sim essa relação tinha não era a relação predominante mas tinha sim resultado da entrada de contingentes mais numerosos de imigrantes eu acabei de falar imigrantes inclusive vou falar um fato para vocês aqui na Inglaterra na Itália o governo chegou a proibir os italianos de virem para o Brasil porque eles vinham para cá com promessa de terras e trabalho quando chegava aqui na verdade eles tinham um regime de escravidão por dívida eles iam trabalhar nas lavouras e no final das contas o que eles deviam para os seus patrões era muito superior ao que eles ganhavam e acabavam ficando no regime de escravidão por dívida ou seja era uma era uma tremenda furada sair da Itália para vir para cá ou qualquer país de fora então já é essa a nossa resposta vamos ver qual é o problema das outras Charles somente a partir da segunda metade do século 20 o crescimento do Estrela Nacional se acelerou uma vez que as bases nacionais proporcionada pelo café opa opa segunda metade é vou negritar aqui segunda metade do século 20 o que a gente pode falar segunda metade do século 20 1950 para frente 1950 a gente entrou na década perdida algumas décadas depois primeiro veio milagre econômico depois a década perdida então e outra coisa é a gente não pode esquecer que quem fez essas bases financeiras nunca foi o café claro mas isso tem um período 1930 1929 30 que foi a crise do café a gente sabe que a industrialização de fato ela tomou porte a partir daí porque com a crise do café a infraestrutura os grandes empresários tiveram que modificar o seu foco e aproveitaram a infraestrutura como ferrovias portos que eram utilizados para escoamento do café e isso favoreceu sim o processo de industrialização para mim um erro aqui é dizer que é a partir de 1950 que é a segunda metade do século 18 quando na verdade 1930 antes primeira metade do século 20 18 não 20 primeira metade do século 20 talvez a seria correta essa afirmativa e possibilitar do estado desenvolver e financiar projetos e infraestruturas como ferrovias indústria e isso aqui tá certo tá vou ler ela toda que eu misturei muito somente a partir da segunda metade do século não aqui segunda metade do século 20 é 1950 mas a crise do café foi 1930 a gente já tinha essa infraestrutura aí já pronta para o café então vou apagar aqui isso é está errado Delta o fato do Brasil ter incrementado o seu processo industrial tardiamente foi tardiamente qual os países de industrialização tardia Alemanha Itália o Brasil o que é recentemente industrializado né então tá fora isso aí somente a partir dos anos 1930 acabou gerando possibilidades para que sofresse com a base com a fase monopolista do capitalismo fato que permitiu ao estado brasileiro incrementar políticas protecionistas do país eu vou melhorar isso aqui não vou nem por esse lado eu vou pelo outro ó tem mais coisa aqui vamos lá é primeiro tardiamente né deixa eu ver aqui fase monopolista do capitalismo é aqui que a gente vai a sua prova nunca vai dizer capitalismo financeiro nunca vai dizer ela sempre vai botar fase monopolista porque numa leitura rápida você não vai identificar isso daí tá agora o que que ele tá dizendo aqui que o fato dele ter se industriado depois ou seja que ele foi atrasado isso é fez com que ele não sofresse com capitalismo financeiro a gente sabe que o capitalismo financeiro é o é a porta de abertura das grandes transnacionais de multis nacionais invadirem aqui o país com um capitalismo exterior né foi um momento de crescimento procura é acabou aquele aquele liberalismo excessivo então o fato de uma industrializar tardiamente ajuda tá chegando empresas full no Brasil dominando o mercado e o fato de eu ter um ter sido industriado tardiamente me ajudou em que e nada né então é esse fato né o fato de o Brasil ter incrementado o seu processo industrial tardiamente somente a partir dos anos 1930 acabou gerando possibilidades para que não sofresse com a fase monopolista capitalismo fato que permitiu o estado brasileiro incrementar políticas protecionistas no país a gente sabe que na fase monopolista não tem nada a ver com esse essa questão de protecionismo seguindo isso aqui tá marcar com isso aqui tá tudo errado é é é é é é é é vou ler de novo agora então entre 1880 e 1930 foram implantados principais setores da indústria de automóveis do país uma vez que é é esses esses setores automobilísticos exigiam pouco investimento de capitais pouco investimento de capitais não tecnologia simples não e destinávamos atender necessidade básicas da população necessidade básicas da população automóveis pegou né é todo errado então gabarito letra bravo agora a questão de número 17 a questão de número 17 começa a seguinte maneira tem aquela leitura eu já vi aqui logo no texto que tá falando de petróleo tem aquela leitura extensa para você perder seu tempo eu caguei ele quer saber o que a opção correta eu tô lendo geografia gente então vamos lá não é história não é português é geografia então vamos lá só mudar o cor do lápis aqui é alfa na década de 1960 1960 já me traz a OPEP né e quando eu falo de OPEP eu tenho que lembrar das sete irmãs 1928 eu tenho que lembrar que OPEP era um antídoto um suposto antídoto para o monopólio oligopólio das sete irmãs tem que lembrar também que essa não foi a única né mas foi uma das medidas que foram encontradas para resolver as crises também relacionadas à crise 1973 1979 crise do petróleo que em via de regra estava relacionado com os conflitos que havia ali naquela região do oriente médio então vamos lá alfa na década de 1960 os países exportadores de petróleo com de petróleo com o objetivo de acabar com o oligopólio das transnacionais do setor etc exatamente aqui aí certinho até que tá certo é reduziram a oferta do produto do mercado produzindo a crise de 1973 olha só realmente houve essa redução de oferta do produto porque olha só o que que o que que foi a crise de 1973 ela é foi que recebe o nome né é a guerra de Okpur que é o evento de Okpur 1963 conflito lá em Okpur isso são conflitos no oriente médio é o cerne ali da produção de petróleo nesse momento aí então tá tendo guerra o que que tá acontecendo se tá tendo guerra o cara tá mais preocupado em produzir petróleo pra vender ou de combater é combate então reduziu-se a oferta sim de petróleo produziu menos entregou-se menos petróleo pro mundo e lá na crise de 79 se diz passagem quando começou a ter aquelas crises lá a guerra em 1979 o mundo atento ali com esses conflitos no oriente médio pensou pô 73 tá retornando então vamos fazer o seguinte vamos trocar petróleo porque aí até a guerra acabar a gente tem petróleo então houve um aumento excessivo da procura e e o que acabou originando nessa crise então a alfa já é a sua resposta bravo a limitação no avanço de novas razedas petrolíferas se deve ao fechamento dos territórios dos países sobretudo na ásia central aos investimentos empresariais a investimento de empresas internacionais tal fato revela resquícios da guerra fria nos estados unidos que faziam parte da antiga união soviética totalmente fora do contexto né a gente está falando de petróleo é assim não vou comentar sobre ela porque eu não tenho nem assim achei totalmente extrapolada pode até ser verdadeiro mas não está dentro do contexto Charles os estados unidos na época de 1950 intervieram interviram intervieram e eles intervir de ver ah tá enfim intervieram diretamente no Egito derrubando o governo nacionalista local com o intuito de promover a construção não o canal de Suez 1950 não gente o canal de Suez já existia bem antes está fora extrapolou mais ainda é a guerra do Golfo em 1990 ilustrou as disputas entre Kuwait e Iraque pelas jazidas petrolíferas dispostas na fronteira entre os dois países a intenção do Kuwait era anexar do Kuwait o Kuwait foi invadido pô ele não invadiu ele foi invadido tá errado ele inverteu isso aqui tá fora é eco eco e última é o esgotamento das técnicas de prospeção de estação de petróleo tem sido obstáculo a abertura de províncias de exploração inteiramente novas e ao reaproveitamento dos poços antigos esse cenário vem causando queda no preço do barril do petróleo e leva os países centrais a desenvolverem fontes de energias alternativas olha só tá tá errado primeiro a gente acabou de recentemente aí abrir o pré-sal isso não é assim ele tá forçando uma barra muito grande aí esses poços antigos você acha mesmo que os poços antigos não vão ser explorados? claro que vão ser e outra coisa não houve esse aumento esporádico do barril de petróleo né o barril de petróleo não para de aumenta nossa queda é causando queda no preço do petróleo não teve isso o barril de petróleo não para de crescer então totalmente fora essa questão vamos a questão ah tá o gabarito dela realmente foi o gabarito da letra alfa questão de número 18 é aquela história né blá 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 assinado a opção correta assinado a opção correta então vamos lá é com a primeira revolução industrial né agora lembrando aqui aqui dá para você analisar uma coisinha aqui ó século 20 né sobre o século 20 assinado com a primeira revolução industrial então eu já percebi ó ele tá falando de revolução industrial revolução industrial neoliberalismo já já sei do que que se trata já me localizei no espaço-tempo vou cagar para esse textão tudo aqui qual a primeira revolução industrial entre os anos 1990 não gente por 1990 ó pegou não é a primeira revolução industrial 1750 bravo durante a segunda revolução industrial entre os anos 1960 1850 mais ou menos fora também tá brincando tá brincando tá achando que a gente é bobo charles com a intensificação da terceira revolução industrial a partir dos anos 1990 tá dentro a informatização trouxe muita agilidade da produção fato que fez aumentar a competitividade entre os trabalhadores em escala global fazendo crescer o desemprego estrutural e lembrando que o desemprego estrutural é aquele que não retorna né essa resposta é delta o neoliberalismo que ganhou força a partir dos anos 1980 em escala global passou a pregar o bem estar não é uma conquista coletiva adquirida pela organização dos trabalhadores não enquanto a classe enquanto classe não 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 totalmente fora do neoliberalismo eco isso aqui tá mais pro keynesianismo né em diversos países periféricos sobretudo na América Latina, Brasil, México e Argentina a industrialização seguiu interesses próprios nacionalistas a infraestrutura ocorreu especialmente por meio de investimentos europeus aqui o erro aqui só bastava arriscar isso aqui né era só arriscar isso aqui pronto é na eco ela tá toda errada né porque assim a gente sabe que o o a industrialização brasileira ela é oriunda de um tripé né capital é nacional público nacional capital privado e o capital estrangeiro também e privado 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 e aqui é do governo aqui ele veio por meio de investimentos europeus da da e não é especialmente especialmente é o é o nacional do governo tá então tá fora é essa aqui eu acho que a análise essa aqui é mais difícil dessa questão tá opção questão de número 19 questão de número 19 ela começa também com um longo fragmento que é aquele negócio que eu falo pra vocês ó só me liguei numa coisa aqui no finalzinho ele fala assim ó opa agronegócio e nem precisa também e ainda ó longo do século 20 já sei o que precisar assinale a opção correta com relação ainda dá o que o comando aqui de produção agrária mundial então vamos lá é a revolução verde promovido pelos países africanos e latino-americanos tá vou deixar passar já tá errado deixa passar possibilitou a diversificação de espécies de plantas e animais garantindo proteção dos genes valiosos o combate ao uso de agrotóxicos não e a proteção do meio ambiente também não olha só é revolução verde a gente lembra da monsano transgênitos então é você modifica geneticamente o os produtos e eles ficam mais resistentes inclusive aos agrotóxicos então chegou com uma ideia de acabar com a fome mundial mas a fome tá aí até hoje e ela virou um comércio quem compra semente geneticamente modificada é obrigado a comprar o adubo os insumos também então é que negócio mais uma empresa que ficou multimilionária com uma invenção essa aqui não pode ser a resposta bravo o elevado custo de produção da agropecuária moderna faz com que a estrutura fundiada em grandes propriedades rurais seja ocupada por lavouros monocultores e extensivas exatamente tá monocultores extensivo extensivo é o quê uma grande terra para a mesma produção intensiva não intensiva é alta tecnologia pequeno espaço é e aqui ainda fala que é monocultura tá certo tá áreas de criação então a especialização possui a presença de corporações transnacionais que ditam os preços é o comércio internacional né pô então isso aqui tá certo por exemplo você vai comprar um trator vai depender da empresa que vem de trator que é uma empresa conhecida não sei o nome mas quem trabalha com isso sabe que é multinacional eu venci então insumos tudo isso aí é realmente tem a presença das transnacionais ditando realmente os valores charlie o agronegócio por ser um uma agricultura descara tem contribuído para o combate à fome o agronegócio não tem contribuído não né gente é assim é lindo bonito você ver isso mas o agronegócio é um é um negócio visaluco e não aspecto social delta na europa e nos estados unidos o nível de tecnicismo aplicado à agricultura comercial moderna tem produzido a limitação tanto da mão de obra especial especializada quanto número de empregos menos qualificados aí ele foi contraditório né porque era só se ele fala é o nível tecnicismo na agricultura comercial moderna tem produzido limitações o nível aí na europa você acha que é o melhor nível nem nos estados unidos é alto nível então o alto nível que ela até que ainda fala em tecnicismo produz limitações tanto na mão de obra especializada e outra coisa não é na mão de obra especializada porque a mão de mão de obra especializada bomba nessa situação quanto número de empregados menos qualificados não sim tá meio confuso né propriedades rurais já que a mecanização intensa vamos lá a mecanização intensa substitui grande parte da força de trabalho essa ideia aqui ele tá dando em pré ideia do desemprego estrutural é só que você tem que ter e aí mesmo só que é você tem que ter em mente seguinte que a desemprego estrutural sim porém toda vez que um um entra uma tecnologia quem tá aqui sem qualificação mete o pé e ele cai o padrão agora quem tá queimando quem tá se preparando né é esse cara preparado ele vem e assume essa vaga de emprego aqui e ele tá coisa com o salário mais alto então ele não pode falar por exemplo como ele fala aqui que menos qualificados olha aqui vou vou ler de novo na europa estados unidos tecnicismo aplicado à agricultura comercial moderna tem produzido alimentação tanto na mão de obra especializada daqui ó especializada não a mão de obra especializada não reduziu aumentou agora a menos qualificada que se lascou tá menos qualificada se arrebentou agora a especializada não especializada se deu bem então vamos lá é eco a agricultura de plantation crescente nos países africanos asiático e latino-americano vamos lá força barran planta isso é plantação de arroz asiático até vai africanos não sei mas com certeza latino-americano tem funcionado como método alternativo para levar do custo de produção agrícola comercial já que promove a produção de produtos orgânicos sustentáveis não orgânico e sustentáveis não fica o cara pega uma área encharcada e começa a plantar arroz onde que isso é sustentável nada de sustentável nada ocupa muito espaço é extensivo a agricultura extensiva então gabarito realmente ali está bravo questão de número 20 a questão número 20 novamente um textão para você perder seu tempo o que que você precisa saber ele está querendo saber que é a incorreta opa incorreta sobre quem? evolução política socioeconômica da África bom sobre a África eu digo para vocês o seguinte tudo 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 que falar bem da África principalmente a subsaariana é mentira tá tudo é mentira então vamos lá é África setentrional setentrional é norte lá em cima também conhecida como Magrebe possui predomínio de povos islâmicos e boas reservas de petróleo gás e fosfatos parece que sim em função de essa região ter mantido vínculos comerciais com a Europa acabou se transformando em importante exportador de commodities para esse continente bom não vi nada de esdrústico na questão de certo e errado a gente tem que ter um erro crato né e aqui eu não vi nada então essa aqui não é a resposta ele que é errada bravo a África é um continente com subsolo rico em diversos recursos naturais sim no entanto diversos países desse continente especialmente da camada da chamada África subsaariana possui índice de desenvolvimento IDH entre os menores do mundo tá certo além das grandes igualdades sociais tá certíssimo não é essa a resposta Charles a partir da segunda metade do século 19 opa 1850 para frente 1850 especialmente com a chamada Conferência de Berlim 1855 ok Conferência de Berlim é a partilha da da África aí é a partir desse momento apesar de os poucos países africanos independentes à época terem sido convidados olha só tudo bem eles estão partilhando a África aí ele chega a África olha só a gente vai dividir a África em vários pedaços vocês querem participar da divisão não por eles estão perdendo o território deles então eles não foram convidados a participar eles estavam perdendo o território então já essa resposta porque ele quer a errada o que é um pouco tem sido convidados tem sido convidados tem sido convidados a leste e oceano atlântico a oeste é comum ocorrer conflitos em estabilidade política certinho ECO a África iniciou o século 21 registrando os piores indicadores de desenvolvimento humano planeta sim elevadas taxas de mortalidade infantil sim e situação política e fronteiriça herdada do período colonial dificultou a construção efetiva de estados nacionais territoriais capazes de minimizar minimamente minimamente atendendo as necessidades a sua população tá certo também então realmente ele queria errado o gabarito da letra Charlie questão de número 21 agora questão de número 21 é novamente um textão bonito né e tá falando sobre Rússia e a gente pega aqui o que ele quer de que é a opção correta então é o interesse de Moscou essa prova aqui é a de 2018 tá tem que lembrar aqui porque 2018 o interesse de Moscou sobre Cáucaso Cáucaso inclusive onde está tendo confusão lá recentemente está pautado mais na complexidade etno-cultural entre os eslavos ortodoxos e o islâmico em virtude da segurança nacional do que no acesso ah não peraí 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 olha só vamos lá o que que ele tá falando aqui por parte o interesse de Moscou né sobre o Cáucaso está pautado mais na olha só ele tá dizendo que o interesse de Moscou primeiro é etno-cultural em segundo plano é recursos naturais primeira coisa os recursos naturais não são poucos tá não são poucos e não tem essa de etno-cultural acima de tudo não o interesse principal de Moscou é em recursos naturais você vai brigar por uma terra que não dá nada estão brigando estão brigando é porque tem coisa boa naquela terra e é claro que sim tem um aspecto étnico-religioso sim mas não é o principal então tá fora bravo a exceção da Rússia na crise da Ossétia do Sul deveu-se a intenção dos Ossétias de formar junto a Georgia uma força no Cáucaso aliado aos Estados Unidos o que dificultaria o acesso dos russos aos importantes gasodutos da região peraí se eu só silenciar esse celular aqui então vamos lá é é um erro dizer que os Ossetas é vão não os Ossetas do Sul né do Sul vão ficar ao lado dos Estados Unidos não esse pessoal aqui é pró-Rússia é a favor do Putin tá e Bachar Al-Assad também tá então olha só Osseta Baixa vou botar assim tá Açaia Mnemônio feio ridículo mas eu digo assim a Rússia gosta de Baixa Açaia porque ele vai ver outra coisa né então eu não vou falar aqui porque fica feio mas vai ajudar você lembrar lá tá Ossetas e Bachar Al-Assad são pró-Rússia estão do lado do Putin então tudo que estiver dizendo o contrário tá e esse ano é bem provável que isso caia na sua prova também porque está tendo crise lá e isso que estiver dizendo o contrário está errado então vamos lá essa questão aqui é da Georgia não cálculos aliados aliados Estados Unidos não dificultaria o acesso do... tá errado também tá errado Charles o processo de recompor o seu espaço geopolítico em direção ao leste europeu a Rússia enfrentou tensões com governos de Obama que desejava construir um projeto de escudo intimíssimo e escudo intimíssimo? que projeto é esse? na Polônia? na República Tcheca? tal fato levou o presidente Putin a defender a retomada da... olha só não tem essa história de... de crise mísseis a gente tem um episódio de crise de mísseis então... e não é na Polônia e outra coisa essa corrida marmentista não está existindo não a Rússia sempre fez questão de manter seu aparato bélico em alta assim como os Estados Unidos mas não há mais essa corrida marmentista essa corrida marmentista é coisa da Guerra Fria e a Guerra Fria ela ficou lá... basicamente... a gente não fala mais em Guerra Fria né? ficou em 1991 então está foda Delta o conflito entre Ucrânia e Rússia pelo controle da Crimeia ok... tem sido tenso desde o fim da União Soviética em 1991 já que essa península historicamente pertencia aos russos e abriga o importante porto Sebastopol olha só a Rússia ama esse porto porque estrategicamente é o único porto que não congela onde fica ancorada a frota naval do país essa resposta vamos ver o erro da ECO a intervenção de Moscou no conflito sírio reforça o projeto de retorno ao papel de potência global para isso a oposição ao governo de Bachar al-Assad não, não tem oposição eles são pró-Rússia então está safo realmente gabarito da questão de número 21 é a letra Delta opa e a última questão última não tem a 23 e... é a 23 22 novamente um texto violento e aqui ele quer saber o espaço cultural o espaço natural e o espaço geográfico se relacionam com o território e o estado nesse sentido analisa... tá então é uma questão difícil de analisar porque essa questão ela lida com o conceitos né é só conceitual mas a gente vai... 22 é... a gente... já vou adiantar que essa questão antigamente eu sempre dizia que... todas as provas de geografia tinha uma questão onde era tudo correto essa é de 2018 já é ela tá tudo correto mas a gente vai dar uma olhadinha é... por que que tá tudo correto essa aqui ó gabarito da letra ECO já adianta pra vocês olharam com calma vamos lá no 1 o espaço geográfico somente surge após o território ser trabalhado olha só você poderia ter encrencado com isso aqui ó somente termos excludente né mas... guarda no coração o espaço geográfico somente surge após o território ser trabalhado usado e modificado ou transformado pelas sociedades humanas ou quando estas imprimem na paisagem as marcas de sua atuação e organização social olha só eu sei que agora que eu já falei a resposta se não ver mas isso aqui é a exata descrição de um conceito qual conceito seria isso? o espaço geográfico mas esse conceito aqui não é tão fácil de você interpretar quanto o 3 vou direto no 3 ó o termo estado pode ser entendido como um povo social político pô pra ter um estado tem que ter um povo tem que ter uma política e ter um corpo jurídico organizado dispõe de governo e preciso ter um governo próprio tem soberania então a 3 a 3 com certeza você conseguia safar então quando ele fala que a 3 está certo então você já elimina a alfa a bravo e a delta então a partir daí você tem 50% de chance de acertar essa questão vamos a 2 no Brasil durante muito tempo o termo território foi usado para designar uma divisão político-administrativa que não sendo estado era administrado pela União e Governo Federal olha no dia eu consegui identificar isso como correto mas vamos supor que ainda assim você não identificou como correto ficou na 2 vamos a 4 a medida que se apropria da natureza e a transforma a sociedade cria e produz espaço geográfico bom ele vai ele está em acordo com a 1 certo é a sociedade cria e produz espaço geográfico e o faz por meio do trabalho utilizando para tanto as técnicas de que dispõe você consegue dizer que isso aqui é uma mentira não consegue então quando você visse essa daqui só lhe restaria responder eliminar no caso a Charlie e aí o gabarito de fato seria a ECO questão de número 23 bom primeiramente eu cago já falei para vocês que eu cago para esse tipo de de questão mas nessa questão aqui foi necessário ler o enunciado por quê? porque aqui ó olha o comando da questão é assinale as opções que apresenta respectivamente os modelos de desenvolvimento capitalista que o texto se refere então ele me obrigou a ler o texto me obrigou até porque respectivamente porque tudo aqui pode estar certo mas pode não estar na ordem quando ele diz respectivamente tem que ser a ordem desejada então ó no século 20 a economia a economia capitalista introduziu novas formas de organização das relações de trabalho então aqui eu já estou falando de Toyota opa cuidado não cometa esse mesmo erro tá? Taylorismo Taylorismo Relações de trabalho na produção industrial que promove mudanças significativas no espaço mundial a primeira pautou-se pela divisão técnica de trabalho a divisão técnica de trabalho Taylorismo com especialização em uma etapa do processo produtivo forma de atividade simples e repetitivo pronto Taylorismo a segunda é caracterizada pela homogenização uniformização e padronização dos bens que são produzidos em massa em massa Fordismo e com a formação de grandes e grandes estoques Fordismo então vamos supor ah eu não sei qual é o não identificou o Taylorismo aqui mas você já identificou que a segunda é Fordismo a segunda conceitiva é Fordismo pode ser essa não pode ser essa não pode ser essa não pode ser essa e não pode ser essa com a resposta eco valeu galera encerrando aqui esse vídeo muito obrigado pelo pelo público né e e fique atento até o próximo vídeo estamos juntos tchau 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 tchau